Então, a gente já vem falando sobre essa falta da Coronavac, desde a primeira falta dela, é bastante preocupante essa falta dessa vacina, porque há necessidade dessa segunda dose no período estipulado pelo estudo, então a gente não tem nenhum estudo pós os 28 dias sobre a eficácia, o que é que vai acontecer depois desses 28 dias, mas numa entrevista que o doutor Dimas Covas deu para a Globo News, agora no começo de abril, ele afirma que essa eficácia pode ser garantida por mais um mês, pelo menos, após os 28 dias, e pensando na resposta imunológica, isso é possível sim, isso acontece para outras vacinas, apesar de não ter estudo para a Coronavac, mas isso é possível acontecer, e pensando na resposta imunológica, a célula que já recebeu essa estimulação, ela vai continuar aí no organismo ainda mais um tempo, então a gente acredita que isso possa acontecer sim, mas é importante que não se estenda muito além desse prazo, e assim que as vacinas forem chegando, as pessoas que estiverem com as datas mais atrasadas, elas tenham a máxima prioridade para fazer o seu reforço, porque uma dose só não é suficiente, o esquema de vacinação da Coronavac, são duas doses para garantir a imunização e a proteção das pessoas contra a Covid-19.